Amigo, Richard Azelinha é gostoso Mas que pena do meu ex Que saudade deve estar Mas pra comer outra vez Muita coisa vai mudar Mas que pena do meu ex Que saudade deve estar Mas pra comer outra vez Muita coisa vai mudar Pra me esquecer vai ser difícil Meu amor não tem babado